Uma estufa gigante com verduras e legumes fresquinhos dentro de um shopping center. A novidade faz sucesso em Belo Horizonte. Diferente, né? Os frequentadores podem comprar, ali no shopping mesmo, rúcula, agrião, alface e tudo cultivado sem agrotóxicos. Uma estufa de 1.500 metros quadrados, onde as verduras são cultivadas sem agrotóxicos, com uma tecnologia inovadora. Nossa produção é acopônica. O que quer dizer acoponia? O excremento dos peixes que a gente cultiva ali atrás, ele passa por um biofiltro que gera os nutrientes para as plantas. Neste processo, a produção é de folhas menores. São nove espécies, entre elas rúcula, agrião. A semente é colocada em um espaço separado. Lá ela fica 30 dias até virar uma muda. A muda é trazida e plantada na calha. Mas 30 dias depois, ela fica assim, como estes pés de alface. Prontos para o consumo. A área de 3 mil metros quadrados é conhecida como fazenda urbana, porque fica dentro de um shopping de Belo Horizonte. Quem quiser pode visitar o local com a orientação de um guia. Toda a produção é autossustentável. Foi construído com containers que virariam sucata. Também o chão e a madeira, ela é uma madeira plástica e o chão é feito de rejeito de mineração. Isso tudo foi pensado para que a gente levasse sustentabilidade para as pessoas e respeito para o meio ambiente. Na loja que fica ao lado da estufa, os consumidores podem comprar os produtos. É a sensação de que nós vamos chegar em uma geração mais saudável. Produtos orgânicos, certificados. E ao mesmo tempo ainda passeia pelo shopping, faz o restante das compras. O que é que nós vamos chegar em uma geração mais saudável?